Em início das próximas edições do Enem, alguns problemas surgiram, como instituições das provas, problema com gráfica, com os gabaritos. O que o Ministério tem preparado para, neste ano, também ocorrer esses problemas que vão acontecer no ano passado? Olha, na verdade, o que nós estamos exigindo é mais profissionalismo das pessoas envolvidas. Nós tivemos problemas com as gráficas que foram contratadas. Em 2009, houve um problema de segurança na gráfica contratada. Entramos com uma ação judicial para a reparação do prejuízo causado, com a falta de segurança. O ano passado, o problema foi muito menor e a gráfica pagou todos os custos envolvidos com a reaplicação da prova. Não dá para comparar o que aconteceu em 2010 com o que aconteceu em 2009, até porque em 2010, o problema foi limitado a poucos alunos e a gráfica assumiu toda a responsabilidade pela reaplicação das provas. E nós estamos agregando inteligência ao processo. Nós temos uma empresa de gerenciamento de risco hoje que está no processo. O Inmetro está participando da certificação das etapas no que diz respeito à segurança. E eu penso que nós vamos evoluindo com essa colaboração adicional. Agora, é um projeto monumental do ponto de vista de escala. O nosso Enem só perde para o Enem chinês, para você ter uma ideia do nosso volume. O Enem na China tem acho que de 11 a 13 milhões de inscritos, para você ter uma ideia. E o nosso tem mais de 5 milhões de inscritos. Então, é um exame muito grande. É um desafio logístico permanente colocar 5 milhões de pessoas num final de semana em sala de aula. Mas eu penso que tem havido uma evolução importante e o caminho está pavimentado para que se aperfeiçoe a cada momento. Você não faz uma grande transformação da educação sem assumir determinados desafios. E eu penso que o desafio do Enem tem valido a pena, porque nós estamos democratizando o acesso à educação superior e eu penso que os estudantes veem no Enem uma oportunidade de ouro para continuar seus estudos. Então, a obrigação de todos nós, setor público, setor privado, é dedicar atenção a essa atividade.